Atualmente, Sidão é goleiro do Vasco da Gama e está vivendo uma grande polêmica envolvendo o prêmio craque da galera dado pela Rede Globo. Mas você sabe de todas as dificuldades que ele teve que passar para estar onde está hoje? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like aí, irmão. Sidney é parecido Ramos da Silva, mais conhecido como Sidão. Sidão nasceu no dia 24 de dezembro de 1982, em São Paulo. Sidão nasceu em uma família relativamente pobre e sempre teve uma paixão por futebol desde pequeno. Aos 14 anos de idade, ele saiu de casa decidido a buscar o seu sonho de ser jogador. O mesmo foi jogar no União Bandeirante, do Paraná. Após se destacar no time, Sidão foi jogar no Sub-17 do São Paulo em 1999. Após essa rápida passagem no Tricolor Paulista, Sidão foi para o Nacional de São Paulo, onde recebia R$ 5,00 por dia. Esse dinheiro era para Sidão pagar a passagem de ida e de volta para casa. Mas não era bem para isso que ele utilizava o dinheiro. Sidão passava por baixo da catraca no ônibus e usava os R$ 5,00 para comprar bebidas alcoólicas. Após esse período no Nacional, ele chegou ao Corinthians, clube no qual Sidão se tornou jogador profissional em 2001. Nessa época, Sidão recebia R$ 800,00 por mês. Mas o dinheiro era todo gasto com drogas. Isso prejudicou bastante o desempenho de Sidão dentro de campo, pois ele estava realmente se afundando no mundo das drogas. Quem mais sofria com isso tudo era a mãe dele. O goleiro sumia de casa por dias e sempre que voltava não dava muitas justificativas. Com tantas preocupações e desgosto da vida que o filho levava, a mãe de Sidão acabou morrendo. E o goleiro até hoje se sente muito culpado por isso. Abre aspas. Eu aprontava demais. Sumia de casa na sexta e só voltava no domingo. Minha mãe adoeceu por causa disso. Acabou morrendo e eu carreguei essa culpa comigo. Tive uma depressão muito forte. Não foi fácil, mas consegui dar a volta por cima. Após a perda da mãe, Sidão acabou caindo em uma depressão terrível. Fato que acabou o fazendo cair bastante de rendimento no futebol. Foi então que em 2007, Sidão resolveu parar de jogar futebol. A vida de goleiro já não era mais tão rentável. E ele precisava pôr comida na mesa. Pôr dinheiro em casa. Assim, ele começou a trabalhar como segurança. Sidão fazia ronda de moto pelas ruas. Nessa mesma época, ele chegou a fazer uma entrevista para uma grande firma de Taboão da Serra. Felizmente, ele não passou. O caminho dele estava mesmo, era trilhado pro mundo da bola. No mesmo ano de 2007, o presidente do Taboão da Serra encontrou Sidão na rua e perguntou o que ele estava fazendo da vida. O goleiro respondeu que tinha se tornado segurança. Logo, o presidente do clube disse para ele voltar a treinar, que teria um lugar para Sidão no clube da cidade. Sidão então resolveu tentar mais uma vez a sorte como jogador. Ele colocou na cabeça que aquela seria a última tentativa. A partir daquele momento, as coisas passaram a mudar na vida dele. Sidão ficou até o fim de 2007 no Taboão da Serra. E depois se transferiu para o União Mogi. Clube no qual ele chegou a jogar até como centroavante na Série A3 do Campeonato Paulista. Na ocasião, seu time não tinha jogadores suficientes inscritos na primeira rodada. E ele foi escolhido para a improvisação. Após isso, Sidão jogou em mais três clubes. Luverdense, Icaza e Guaratinguetá. Foi então que em 2012, Sidão chegou ao Aldax. Clube que o apresentou ao Brasil. Sidão só assumiu a titularidade na equipe a partir da oitava rodada do Campeonato Paulista de 2016. Com a lesão do goleiro titular Felipe Alves. Desde então, tornou-se peça importante no estilo de toque de bola proposto pelo técnico Fernando Diniz. Além das boas defesas, Sidão também passou a demonstrar talento com os pés para iniciar as jogadas da equipe. Na semifinal do Paulistão de 2016, Sidão defendeu duas cobranças de pênalti do Corinthians. E ajudou a equipe a conquistar a inédita vaga na final. Naquele momento, Sidão já impressionava o Brasil todo. Com a equipe, ele foi vice-campeão paulista, perdendo a final para o Santos. Com toda essa grande campanha no Paulistão, Sidão foi contratado para ser o terceiro goleiro do Botafogo. Mas com a lesão de Jefferson, ele acabou assumindo a titularidade. No alvinegro, Sidão fez um belo campeonato brasileiro. Se destacou por suas defesas e também por sua qualidade com a bola nos pés. No ano seguinte, Sidão se transferiu ao São Paulo, aonde as coisas começaram a desandar na sua carreira. O goleiro teve muitas falhas e foi bem criticado pela torcida, virando muitas vezes motivo de chacota. Sidão passou dois anos no São Paulo até que se transferiu para o Goiás em 2019. No Esmeraldino, a má fase continuou. E Sidão foi mais uma vez alvo de críticas e piadas. Até que no início do Brasileirão de 2019, Sidão chegou ao Vasco. A contratação foi super contestada e meio até que sem nexo. Até que na partida contra o Santos, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Sidão falhou em um dos gols e teve uma péssima atuação no geral. Mesmo assim, ele foi eleito o craque do jogo na votação feita por torcedores nas redes sociais. Claramente, os torcedores votaram mais pela zoeira. Mas, mesmo assim, a Rede Globo insistiu em entregar o prêmio ao goleiro. Assim, fazendo passar por uma das maiores humilhações na história do futebol brasileiro em rede nacional. E claro que o maior culpado disso tudo foi quem o contratou. Alexandre Campello, Marcos Valadares e Alexandre Farias. Como vocês acompanharam, Sidão já tem todo um histórico de depressão. E isso pode acabar desencadeando algo até que parecido na vida dele. Queira Deus que não. Espero que, como ser humano, o Sidão se recupere e fique bem. E que os responsáveis por tudo isso sejam responsabilizados. No caso, os dirigentes do Vasco da Gama. E esses são os principais culpados. Parabéns, Sidão, por toda a sua carreira, por toda a sua superação. Mano, tu é foda. Então, família, essa foi a história do Sidão. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. De se inscrever no canal e de ativar o sininho. Pra você não perder nenhuma história de jogador. Porque aqui sai bastante no canal. Por hoje é isso. Um grande abraço do Francesco. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.